Salmo 112 Aos retos nasce luz nas trevas. Ele é compassivo, misericordioso e justo. Ditoso é o homem que se compadece e empresta, que conduz os seus negócios com justiça, pois ele nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Ele não teme más notícias. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem firmado. Ele não terá medo, até que veja cumprido o seu desejo sobre os seus adversários. Espalhou, deu aos necessitados. A sua justiça subsiste para sempre. O seu poder será exaltado em honra. O ímpio vê isto e se enraivece. Ranje os dentes e se consome. O desejo dos ímpios perecerá.